E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. E no vídeo de hoje eu vou trazer atores que a gente gostaria de ver no novo filme dos mercenários. Bom, talvez vocês que já assistiram não concordem com todos, mas eu tenho certeza que alguns dos que eu vou citar aqui, vocês com certeza achariam bacana de verem um novo filme dos mercenários. Que não seja nesse 4, mas seja nos futuros, já que a Millenium Filmes tem projetos para dar sequência aos filmes dessa franquia, até em seriados em uma versão feminina. Então, antes disso, por favor, não deixe de curtir e compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai ajudar bastante o meu canal que é tão pequeno nessa vastidão do YouTube. Também não deixe de conferir os nossos parceiros que estão na descrição. E entre eles, é Marcelino Games, que é um canal repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Bom, eu não quero fazer esse vídeo muito extenso, até porque eu botei muitos nomes aqui. Não sei se vocês conhecem todos, mas alguns desses com certeza você que está aí assistindo conhece. E se você também é novo aqui no canal, talvez não saiba, mas já faz um tempo que eu trago notícias sobre o filme dos mercenários. Eu gosto da franquia. E para mais informações sobre o andamento e tal, veja outros vídeos que eu tenho aí falando sobre o novo filme dos mercenários. Porque se eu for falar tudo nesse vídeo aqui, não vai dar tempo. Então vamos, primeiro uma menção honrosa, que é de um ator que infelizmente não está mais vivo. E é impossível de estar nesse filme. Mas se o filme fosse feito tempos atrás, esse cara tinha que estar nesse filme, que é o Charles Bronson. Fez muitos filmes de ação, filmes de faroeste. Ele tem o filme Street Fighter, que é um filme sobre um lutador de rua. Não tem nada a ver com o jogo. E também a franquia Desejo de Matar, que recentemente ganhou um filme novo com o Bruce Willis. Então é só porque o Charles Bronson tem sido um ator de ação meio esquecido, tá galera de hoje. E claro, se ele estivesse vivo, ele deveria aparecer nesse filme. Nem que fosse assim uma aparição com menos cenas de ação. Mas o Charles Bronson é o Charles Bronson. É o velhinho bom de briga e tiro até umas horas. Então vamos lá pra outros. Claro, de todos os que apareceram, eu quero que retornem, tá? Eu quero que todos que já apareceram retornem. É claro que não dos vilões, que às vezes não sobra muita coisa dos vilões pra contar a história. Mas de todos que tem que voltar, o Bruce Willis, Wesley Snipes, o Chuck Norris pra mim é um dos que precisa bastante. Era muito legal, cara. Tanto é que o clímax do trailer dos Mercenários 2 é a aparição do Chuck Norris. As cenas dele no filme, nos Mercenários 2, são das melhores cenas de todo o filme. Quando o Chuck Norris aparece, o filme praticamente fica só dele. É muito bacana ver o Chuck Norris. Ele tá há um bom, um certo tempo, eu acho que o último filme mesmo que ele fez foi os Mercenários 2. Seria bom ver o Chuck Norris voltando. E é claro, todos os outros que já passaram, eu quero que volte o Harrison Ford, Bruce Willis. Mas seria bacana ver o Chuck Norris, até porque o Chuck Norris tá bem parado de filmes e tal. E também já está com mais de 80 anos, né? Talvez ele não faça mais cenas, tantas cenas de ação, mas seria bom ver ele lá. Afinal, Chuck Norris é Chuck Norris. O Michael J. White, né? Que não sei se todo mundo conhece, mas ele fez Spawn, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Participou da série do Arqueiro como Tigre de Prata, que é um personagem lá do Esquadrão Suicida. Já fez filme com Van Damme, como o 4º filme da fraquia, né? Que é o 4º filme da fraquia, né? Sim, 4º filme, porque nós temos o 2 e o 3 protagonizados por Matt Bataglia. Também temos o Timon Hanson, que pra mim seria um T'Challa perfeito para um filme do Pantera Negra, né? Até antes de ter o filme do Pantera Negra, ele já dublou o Pantera Negra numa série animada. Participa do filme da Capitã Marvel e dos Guardiões da Galáxia. Ele já fez vários outros filmes. É Diamante de Sangue, se eu não me engano. O nome do filme é esse, tem ele. É vários filmes, é um rosto muito conhecido. Às vezes tem um filme que a gente não lembra o nome, mas é um rosto bem conhecido. Seria bacana ver ele. Cal Urban, que fez aí Doom, Thor Ragnarok, o 2º filme lá de Dreadn't Dread, o Juiz do Apocalipse. Bom, Cal Urban é muito legal. Se você já viu esses filmes assim, ele é muito bom pra filme de ação. Se você contar que no filme de Thor também, ele tem um quesinho de humor e tal. É legal ver o Cal Urban. É um ator que tem bons filmes de ação. Jamie Foxx, que se o Michael J. White já fez o Spawn, o Jamie Foxx é o maior cotado pra fazer o novo Spawn. Fazer o novo Walt Simmons. E sem esquecer que ele retornou recentemente como vilão Electro no filme novo, no mais recente filme do Homem-Aranha. Kurt Russell já fez filmes aí com o próprio Stallone, que é um dos principais dos mercenários. Tanguy Cash. Fora outros filmes aí que o Kurt Russell fez. Inclusive, até um filme na Marvel com o Guardiões da Galáxia Vol. 2. Que eu não acho tão bom quanto a maioria acha. O 1 pra mim é muito melhor, até porque mudou muita coisa do quadrinho. Mas enfim, ele sabe atuar bem e faz bons filmes de ação. Liam Neeson. Cara, o Liam Neeson já merece só por uma coisa. Ele virou um ator de ação depois de velho. Só isso já basta. Ele participou aí, Battleship, A Lista de Shingle, Batman Begins e muitos outros filmes. O Liam Neeson continua fazendo muitos filmes. Embora ele seja, já tenha uma idade considerada avançada. Ele é muito bom no que faz. Embora ele disse que não está mais tão afim de fazer filmes de ação e tal. Mas ele podia ter um papel que usasse menos de cenas de luta. Ele usasse menos. Ou seja, mais atuação do que ação de fato. Jack Chan, claro, já foi cortada para aparecer nos filmes de Os Mercenários. Só que ele foi chamado a primeira vez para ser um vilão. E ele não queria aparecer como um vilão. Ele seria uma rivalidade legal ver uma cena do Jet Li com o Jack Chan lutando no filme. Mas enfim, esperamos que ele apareça de alguma maneira. Se ele não quer ser vilão, que ele apareça de alguma maneira. Seria muito bacana ver o Jack Chan. Henry Cavill, o Superman. Eu não vou dizer o tão famoso Superman. Já que parece que é a DC no que é que ele continue com o Superman. Mas também fez outros filmes de ação. Está agora fazendo a série The Witcher. Fez o agente da Uncle. The Man from Uncle. Michael Keaton, que recentemente voltou a ser Batman. E vai ser Batman nesse novo filme do Flash. Mas também já foi o abutre no Homem-Aranha. Já foi o vilão em Robocop. Então, e tem muitos. Birdman tem ele. Vários filmes lá com o Michael Keaton. Os fantasmas se divertem. E apesar da idade, ele ainda está em forma. John Berthold, que foi o último Justiceiro. Se você assistiu a série do Justiceiro, não tem porquê o data de explicação. Porque o John Berthold serve perfeito para estar no filme dos Mercenários. Daniel Craig, que já encerrou sua carreira como James Bond. Mas seria muito bom também vê-lo nesse novo Mercenário. O Daniel Craig é um James Bond que teve muitas cenas mais brutais de luta. Cenas corporais bem mais agitadas do que outros atores de James Bond. Seria bacana ver o Daniel Craig. Tom Cruise, que além de Missão Impossível, tem Minority Report. Entrevista com o Vampiro. Top Gun. E vários e vários filmes do Tom Cruise. Só que eu acho que esse ator é bem caro para essa produção. Talvez Tom Cruise seja um sonho distante de estar num filme desse. Mas ninguém tem dúvida que ele consegue ser um brucutu. Como a gente falava, nesses filmes de ação brutais eram os brucutus. Faria tranquilo. Thomas Jane, que fez o Justiceiro. O filme lá de 2004. E também foi muito bom as cenas de ação dele. Ele já fez um filme com Stallone. Que eu também não lembro o nome agora. Ele anda um pouco sumido dos grandes filmes. Mas seria bacana ver o Thomas Jane num filme com os Mercenários. Steven Seagull. Claro, Steven Seagull já tem que ter aparecido nos outros. Com certeza. Ele continua fazendo a maioria. A grande maioria dos filmes de Steven Seagull atualmente. São filmes lançados diretamente em vídeo. Streaming. Mas, embora muita gente não curta tanto o Steven Seagull. Mas quem viveu os anos 80 e 90 sabe dos filmes de ação. A força em alerta. Difícil de matar. Entre outros. Então, seria muito bom ver o Steven Seagull. Até porque o Steven Seagull é conhecido desses atores. Há uma vez, numa festa de Stallone, teve até uma confusão que deu com o Steven Seagull e Van Damme. Então, poxa, ele é brucutu raiz. Tinha que estar num filme dos Mercenários. O Matt Damon, da franquia lá do Bourne e muitas outras. Você conhece aí o cara, sabe que ele conseguiria dar conta tranquilo. Esse aqui, talvez, já seja tanto conhecido, né? O Ron L. Ele fez o personagem que já foi de ADC e agora está com outras empresas. Na verdade, era de outras empresas, né? ADC usou por um tempo e agora está na Dynamite Comics, né? Que é o Doc Savage, o Homem de Bronze. E o seu papel mais conhecido no mundo é pela série de Tarzan que ele fez. Teve duas temporadas. Inclusive, saiu. Teve um lançamento oficial em DVD no Brasil. Bom, ele é um ator que deveria aparecer pelo que ele já marcou do que ele fez, né? Eu acho que ele também fez outras séries que passaram aqui já no Brasil. Mas ele é mais conhecido por Tarzan. É claro, ele está bem velho, né? Não conseguiria fazer cenas de ação e tal. Mas seria bom. Ele podia ser alguém do governo. Uma pessoa que aparecesse. É um ator que merece ser mencionado. Ele tem uma contribuição boa também aos filmes de ação. Sem contar que o que ele fazia de Tarzan, ele não usava dublês, tá? Então, várias vezes ele se machucou e fez muitas coisas. Não sempre, mas algumas vezes ele fazia cena de animais, cena de luta que ele mesmo fazia sem nenhum dublês. Já se machucou e teve sérios problemas por isso. O Ben Affleck, que já fez filmes de ação. E se você viu o Batman dele, você sabe que ele consegue fazer boas cenas de ação. E ele está com um físico ótimo lá nos filmes como ele fez com o Batman. Que a gente não sabe se ele vai continuar sendo o Batman por muito tempo. Já que ele disse que esse filme de Flash vai ser o último filme dele com o Batman. Mas ninguém tem dúvida que o Ben Affleck sabe bater com força. Mark Alberg, que eu sempre confundi às vezes ele com o Matt Damon, mas também tem filmes de ação. Ele está no filme do Uncharted, participou de filmes de Transformers. Sem contar outros filmes que ele fez aí de ação, porque não dá pra citar tudo que o vídeo vai ficar extremamente longo. Pierce Brosnan, que ficou conhecido por ser James Bond. Para mim, o melhor ator a fazer o James Bond foi o Pierce Brosnan. Mas ele também fez Uma Babá Quase Perfeita, O Inferno de Dante e outros filmes de ação também. Ele não está com o físico mais desejado para um filme de ação. Mas ele foi cogitado para ser vilão no Mercenários 4. Ele seria um vilão, não o vilão que vai pra ação de fato, mas o vilão que faz as coisas por detrás dos panos e tal. E era legal ver o Pierce Brosnan. A gente não sabe se ele realmente vai aparecer em algum filme dos Mercenários. Ele foi sondado. A única coisa que a gente sabe dele é que ele vai voltar no filme da DC, né? No filme lá do Adão Negro. Ele é um dos heróis da Sociedade da Justiça. E por falar em Adão Negro, The Rock. Ninguém tem dúvida. Olha o monstro, o físico monstro que aquele cara tem. Então não há dúvidas que ele seria muito bacana de ver lá no filme dos Mercenários. O Morgan Freeman, que já participou de vários filmes e dispensa comentários aqui se você não conhece o Morgan Freeman. Bastante conhecido. Um rosto muito famoso em Hollywood. E, bom, ele talvez não consiga fazer cenas de ação, claro. Mas seria bacana ver ele como um líder de alguma coisa ou um conselheiro de alguém no filme e tal. Timoth Dalton, que foi um James Bond que também atuava muito bem em cenas de luta. Foi um James Bond que fazia bem mais ação corporal do que o Roger Moore, que era o seu antecessor. Participou de outros filmes também como Rocketeer. E está atualmente no seriado A Patrulha do Destino. Mas seria bom também ver o Timoth Dalton. Van Diesel, bom, você nunca ouviu falar de Van Diesel e dos Verozes e Furiosos, se você gosta ou não. Mas, enfim, dispensa apresentações, né? Falar sobre o Van Diesel. Embora Van Diesel e The Rock não serão tão bem ultimamente, mas eles poderiam aparecer em um filme de alguma maneira. O Idris Elba, que está no filme novo do Esquadrão Suicida, participou do Motoqueiro Fantasma 2, dos filmes do Thor, sem contar outros filmes fora do mundo dos quadrinhos. O Idris Elba bota para quebrar em filmes de ação também. Sam Jones, esse não é tão conhecido, seria mais para homenagear o seu papel que ele fez lá como Flash Gordon, que foi um filme que na época não fez o sucesso que merecia, mas depois de sair dos cinemas acabou virando um clássico cult. E também o Flash Gordon vai ganhar uma continuação. Seria bacana ver algo com o Sam Jones também. Christoph Lambeth, que ultimamente está meio afastado do cinema, eu não conheço novos filmes dele, mas ele fez o Raiden em Mortal Kombat, já foi Tarzan em Greystock, participou do Motoqueiro Fantasma e, é claro, ele é o Highlander. Então, pronto, aí já é o suficiente para ele estar no filme. Sem contar também, eu gosto muito do filme dele, A Fortaleza, tem o 1 e o 2. Denzel Washington, que também dispensa apresentações, embora eu acho que ele seja um ator bem salgado para aparecer em um filme como esse. O Donnie Yen, espero estar falando o nome dele qualquer, do filme O Grande Mestre, E.P. Man, ele também participou, se eu não me engano, do Star Wars Rogue One, que para mim é um dos melhores filmes de Star Wars. E o cara é fera em artes marciais, seria muito bacana ver ele. Keanu Reeves, que também dispensa apresentações e, pô, o cara vai de Matrix, vai de filme de comédia musical até John Wick. Então, ele tem todas as credenciais, assim como Will Smith, que já fez filme de drama, de comédia, de ação também. Então, seria muito bacana, embora o Will Smith também é um ator muito caro, né, talvez não participasse, mas seria bacana ver o Will Smith. Hugh Jackman, o eterno Wolverine, o cara quanto mais velho fica, que tem um corpo mais malhado ainda. Você pode ver isso nos filmes dos X-Men, veja todos os filmes que ele participou. Quanto mais novo o filme, mais musculoso o Hugh Jackman está, seria bacana. E o Hugh Jackman também é um ator muito versátil, já fez musicais, filmes de vários estilos e vai ser conhecido sempre como o Wolverine. O Eddie Murphy, que famoso por ser comediante, humorista de fazer vários filmes de comédia, mas também já participou de filmes de ação como um Tira da Pesada. Seria bacana ver o Eddie Murphy. Nem que ele fosse o quebra-gelo do filme, o cara que daria um humor para o filme seria legal. O Nicolas Cage, que já fez muitos filmes de ação e também fez alguns filmes aí que não ficaram tão famosos pela sua interpretação, que já ganhou o Oscar. E o Nicolas Cage é aquela coisa. Muitos dizem que ou ele interpreta muito bem um filme ou ele faz muito mal. Eu não acho isso tudo, mas seria bacana ver o Nicolas Cage. Samuel L. Jones também dispensa apresentações. O cara vai de Nick Fury a Shaft. Seria bacana ver. Lotharigno, o incrível Hulk de verdade, já que quando ele fez a série e alguns filmes do Hulk, eu acho que foram cinco filmes. Alguns chegaram até a passar em cinemas europeus. Bastava pintar ele de verde. Ele já era o Hulk. Ele já tinha o físico próprio de Hulk. Então, sem contar que ele rivalizou durante vários anos com o Schwarzenegger nos concursos de fisiculturismo. Seria bacana ver. O Danny Glover, já tivemos o Mel Gibson, que foi lá da dupla. Mel Gibson e Danny Glover já fizeram a Máquina Mortífera. Então, já tivemos o Mel Gibson em um filme. Seria bom ver o Danny Glover, que além de filmes como o Máquina Mortífera, também fez pra mim o melhor filme da franquia do Predador, que é o Predador 2. Ah, e aqui eu vou encerrar. É claro que deve ter outros atores também. Eu não consigo lembrar de todos. Eu botei aqui alguns que me veio à cabeça. Mas o Peter Weller, que é bastante conhecido por fazer o Robocop. Ele não fez todos os Robocop. Ele só fez o Robocop 1 e 2, que estão entre os melhores filmes de toda a franquia do Robocop. Que teve outros filmes. Além do filme mais novo, tem outros filmes do Robocop. Mas o Peter Weller fez outros filmes de ficção científica. Mas o cara sempre é reconhecido por ser o Robocop. É claro, o tempo passou e talvez ele não consiga fazer cenas de ação, de luta e tal. Mas seria bacana ver o Peter Weller. Ele até voltou a fazer Robocop no novo jogo do Mortal Kombat. Bom, o vídeo já ficou mais longo do que o que eu queria. O vídeo já está bem, bastante comprido. Mas aí, então, diga mais alguém aí que você acha que deveria aparecer. Seria bacana. É claro que eu tenho certeza que esse elenco todo que eu disse aqui não vai estar nesse filme novo. Mas assim, são apenas ideias, sugestões, né? Algumas coisas que a gente queria ver no novo filme dos mercenários. Se não tiver nesse, que esteja em outros. Mas pelo menos algum desses aparecesse. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixem de ver nossos outros vídeos. Temos bastante coisas sobre cinema, quadrinhos e principalmente videogame. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!